As candidatas ao concurso Miss Breves estiveram visitando a loja Trilha, que é uma das patrocinadoras do concurso esse ano. As candidatas destacaram a recepção realizada pela loja, bem como o presente, ofertado pela proprietária, que é o look de abertura do concurso Miss Breves. Um abraço, um salário, pode apresentá-los com expectativa para outros, passando bastante grande de ter uma experiência ao longo do sábado. Só que isso é um salário do concurso, que é uma das minhas muito bonitas, e alguns partidos são mais amores, que sejam mais grandes. Estou acertando todos cada vez em CAP, que é o terceiro, é… Eu vou deixar o meu filho agora e a eu vou dar uma 4 horas para fazer isso e eu vou estar aqui. Eu vou cigarettes na gente. Eu vou pedir uma coisa bem e o que é isso para mim. Eu vou fazer isso agora. Eu vou falar que é muito mais importante. Eu vou continuar a fazer isso agora. da hora de falar, mesmo que seria o Luiz Queijão e os grandes países aqui de perto é muito importante pra você nesta parte. E eu vou estar falando de um apetimento para os edições a parte de lágrimas. Aqui no dia de acordo com os grandes lotes, quanto um lugar que você vai ser bem até outros para as grandes lotes para a nossa agricultura, como o nosso. E só posso dizer que vocês vão estar muito bem na agricultura. A trilha é uma parceira desse grande evento do Povo de Breves. A gente tem uma pessoa agora que está tendo muito esforço de coisinha que chega, ela está aqui até o próprio professor, muito agradando essas candidatas, uma peitura, uma indivídua ferramenta grandes que tem um que está com a gente cerca de seco, até o que é um e aí o professor é bem seco. Mas está sentando que é super esforço, que é super velho, está em todas as pessoas que vão, mas são grandes minhas mais delas. A gente trabalha com tranquilidade, com respeito, com responsabilidade, e até a transparência do Povo de Breves. Essas duas vezes, nós estamos vivendo diretamente ao concurso, e a gente está com a igreja das minhas. É uma situação para esse dia-a-dia, com tantas apoiações, que é o começo, que é uma energia do concurso, e nós estamos bem envolvendo a questão de trabalho. Essa é a especialidade, mas a gente está me entendendo muito, e está crescendo, mas não é muito ruim mesmo. A proprietária estava muito feliz porque, de alguma forma, está colaborando para o aniversário do nosso município. Muito feliz, porque é um pouco agora, para esse evento que veio com o seu nome do mês, e não o seu, mas não o meu próximo mês, o seu grupo, porque eu estou muito feliz, e está indo para a agência do mês, e agora eu não sei se eles não, agora a gente está atuando em todas as horas, entendeu? Ela está atuando também, eles estão nos vários dias, e as festas também, entendeu? E é isso, não da praia, não tem algum lugar, não faz parte de cima da outra espécie.